Fala amigos, boa noite. Vamos falar um pouco sobre esse CSA e ferroviária, empate bem frustrante aí da equipe do CSA dentro de casa e a gente tem muitas coisas a reclamar também desse time. Mas, primeiramente gente, eu queria falar de algo que ninguém gosta de falar, algo que é uma situação terrível, que pra mim foi horrorizante no dia de hoje, que foi algo que não teve nem em relação ao CSA, foi algo em relação à polícia, gente. Hoje eu fui tratado pelos policiais como um bandido, como um criminoso e eu passei por uma situação que pra mim foi inenarrável, não tem nem como eu dizer pra vocês o que eu senti naquele momento. É algo que eu acho que todos os torcedores, em algum momento, acabam sentindo. Muita gente, a galera que frequenta o estádio, provavelmente passou por alguma situação parecida, mas hoje foi algo que realmente me impactou. Eu me senti mal. Hoje eu não tive vontade de fazer o vídeo, eu não tive vontade de fazer live, não tive vontade de fazer porra nenhuma, porque eu fui tratado como um bandido dentro do estádio e eu me senti mal, cara, por isso, por policiais, o policial olhando pra minha cara e me obrigando a apagar um vídeo do meu celular, cara. Isso aí foi... Eu vou explicar isso pra vocês. No intervalo desse jogo, eu presenciei um policial do BOP que fica dentro do campo mandar o pessoal da polícia, que fica na arquibancada, abordar uma pessoa na arquibancada. Era um colega meu, eu conhecia ele, e ele estava ao lado de duas adolescentes, duas crianças praticamente, porra. E aí o policial, quando pega ele, ao invés de chegar o cara e pegar ele e botar ele pra falar com o outro policial lá, ele pega o cara pelo pescoço, né? E leva ele pra grade, e só mete o cara na grade lá e foda-se. E aí, o outro policial dentro de campo mandando ele calar a boca, esculhambando ele, falando tudo que era possível pra ele, chamando ele de tudo que era nome, pelo visto, né? E ele só dizendo que ele não tinha feito nada, que ele não fez nada. E, pelo que eu tô apurando de informações, ele realmente não fez nada. O policial tava só xingando, ofendendo e esculhambando alguém aleatório da arquibancada. Tá ligado? E aí, ele pegou e só tava retrucando o policial. E aí, o outro, o policial chegou e disse, não, leva ele pra não sei aonde. Levaram ele pra trás da arquibancada, pra um lugar escondido, onde, sei lá, Deus, o que fizeram com ele. Graças a Deus, já falei com ele aqui, ele tá de boa, né? Não tá, não fizeram nada, Deus me livre, meu pai é eterno. Mas, graças a Deus, ele está bem, né? E, ao perceberem que eu estava filmando toda a atuação truculenta e criminosa da polícia, os policiais vieram até mim, ameaçando me prender, a não ser que eu apagasse o vídeo. Cara, naquele momento, imagina, pô, você é uma pessoa que nunca cometeu um crime na vida. O policial chega pra você, apague, apague, senão você vai pra delegacia, você vai ser testemunha, não sei o que, imagina, cara, um policial brigando com você, um policial lhe ofendendo, um policial sendo agressivo com você. Cara, eu, com o medo, eu estava do lado da minha mãe, do meu pai, de primos e um monte de gente, cara, o que é que eu ia fazer? Eu fui e apaguei, cara, o vídeo, tá ligado? E aí, depois disso, o policial saiu, viu que eu estava cercado de gente, tinha um monte de gente da minha família ao meu lado, né? Eu não deveria ter apagado esse vídeo porque eu mostrava exatamente a cara do policial e eu filmei ele dizendo, apague o vídeo, apontando pra tela da câmera, eu não deveria ter apagado esse vídeo, tá? Mas, infelizmente, eu apaguei por pressão, por ser coagido pela polícia em uma ação criminosa de um policial que me pressionou a apagar uma prova de crime, eu tinha a prova de um crime, né? E eu tinha outra prova de outro crime porque ele veio até mim mandar eu apagar o vídeo. Então, nisso daí, eu tinha a prova de dois crimes, né? Então, ele me coagiu, me ofendeu, me insultou e mandou eu apagar o vídeo. Eu não tenho como provar isso tudo porque o policial mandou eu apagar o vídeo, né? Mas, a gente sabe que esse tipo de coisa, ele é corriqueira na arquibancada. O torcedor é tratado como criminoso e o criminoso é tratado como torcedor. A gente sabe disso, né? Isso acontece o tempo inteiro. Mas, cara, pra mim, o policial vim pra mim com a mão estendida, apontando pra mim, mandando eu apagar um vídeo, se não eu ia ser preso. Cara, isso pra mim foi chocante, foi aterrorizante, tá ligado? Então, assim, velho, eu sei que muita gente sofre disso, eu sei que muita gente passa mal com isso também, mas, pô, pra mim, diretamente comigo, foi a primeira vez. Então, foi algo que me abalou demais. Mas, eu não tenho nem, assim, eu acho que eu não tenho nem cabeça pra fazer a live hoje, tá ligado? Eu não quero também tá me comprometendo, falar coisas que, sei lá, velho, a galera fala alguma coisa, assim, aí eu respondo, tá, não sei o quê. E isso aí pode me comprometer, porque eu não tenho a prova. O cara mandou eu apagar a prova, né? Então, eu não tenho como provar o que aconteceu, sabe? Mas, cara, vocês que me assistem, vocês sabem que eu não sou o cara de mentir, não sou o cara de inventar coisa, não sou o cara de falar merda, né, aqui. Eu falo merda porque eu gosto de conversar besteira, né? Porque as coisas que eu falo são, tipo, besteiras do dia a dia e tal, conversar com a galera e tudo mais, mentir nunca, nunca, gente. Então, por favor, acreditem no que eu tô dizendo, velho. Tá ligado? Velho, é algo que me fez muito mal. E eu não sei se eu vou ter condições de fazer a live, velho, o que eu tô pensando aqui, velho. Eu saí do estádio, mas na minha mente eu ainda tô lá, vendo o policial vir me atacar, tá ligado? É algo surreal, velho. É algo entristecedor, é assustador, aterrorizante a cena, porra, bicho. Imagina, o policial, a polícia não é, geralmente, a pessoa que vai te trazer a segurança, né? A polícia não é a pessoa que vai trazer pra você o sentimento de que você está bem, que você está seguro, porra, você está do lado de um policial, porra, não. Então, a maldade não vai me atacar aqui porque o policial está do meu lado. Mas imagina o policial te atacando, cara, sem você estar fazendo nada, você só está filmando. Imagina, então, agora, a polícia vendo que você está filmando. Ei, 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 apaga o vídeo. Ou seja, o cara estava fazendo coisa errada, porra. Estava fazendo coisa errada, cara. E aí, um policial vindo atacar você no meio da multidão inteira, no meio da sua família, cara. O cara lhe ofendeu, o cara mandava você apagar o vídeo como se você fosse um bandido, como se você fosse um criminoso. Que é isso, velho? Isso não existe, porra. Eu fui tratado dessa forma no estádio. Eu fui tratado como um criminoso, como um bandido, porque eu estava com um celular filmando. Eu fui tratado como um bandido por isso. Então, velho, a polícia militar, a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas e o governo do estado de Alagoas precisam rever urgentemente tudo isso que está sendo feito dentro do estádio. Porque o torcedor alagoano, ele está sendo tratado como um bandido. E a polícia está tratando o bandido como um torcedor. E eles estão trocando tudo completamente, cara. Hoje eu fui vítima disso, né? E fui coagido pela própria PM de Alagoas a apagar o vídeo que eu tinha feito. E eu tenho testemunhas, tá? Pessoas que estavam do meu lado presenciaram isso tudo. Eu não tenho como mostrar o vídeo porque eu apaguei. Não era pra ter apagado. Pensando agora, não era pra ter apagado. Mas, infelizmente, esse tipo de coisa acontece e eu, inocente, assustado, naquele momento, acabei apagando. Né? Mas, enfim. É... Falando sobre o jogo aí do CSA, né? Caralho, nove minutos já eu falando sobre essa situação. E era pra ser só uma notazinha no início do vídeo, né? Mas, enfim, vamos lá. No primeiro gol do CSA, quer dizer, no gol do CSA, eu tava na fila da revista que a polícia militar também fez essa palhaçada aí que eu demorei vinte minutos, né? Pra entrar no jogo. Eu perdi, eu acho que, os dez minutos iniciais da... Mais, mais ainda. Eu acho que quando eu entrei no estádio faltava dez minutos pra começar o jogo. Quando eu cheguei na arquibancada, já tava quinze minutos no primeiro tempo. Eu perdi uns vinte e cinco minutos na revista da PM. Isso aí, tudo tá gravado lá no vlog de jogo. Certo? Aí eu... O cara não pediu pra eu apagar isso, não. Ainda bem. Graças a Deus. É... Teve um lance de pênalti para o CSA que o juiz marcou, mas teve um impedimento lá, não sei o quê. Não sei o que foi que aconteceu, né? Eu tava comprando cerveja também. Não vi essa porra, velho. Mas, já deu pra ver que o árbitro estava de má vontade com a equipe do CSA. Já tava na safadeza com a gente. Dava tudo pros caras. Pra gente, era uma dificuldade de dar uma falta, de dar uma bola pra nós. amarelou o time do CSA inteiro, praticamente, no começo do primeiro tempo. O time do CSA teve cabeça pra caralho, porque se não tivesse, teria sido alguém expulso durante o jogo. Do jeito que o árbitro tava mal intencionado, né, velho? É... Uma falta... arrumada pra os caras, eles conseguiram um empate, mas o principal é a bola aérea também do CSA, que é sofrível demais, defensivamente. Outra bola aérea, a gente leva aquele gol de empate, né? No time, em geral, do CSA, eu acho que a gente tem uma limitação técnica muito visível em todos os setores, mas, nesse jogo, eu acho que os dois laterais também foram os que mais destoaram. Eu teria colocado o Rafinha na lateral direita desde o início e o Eric na lateral esquerda desde o início. O Lucas Marques deu o passe lá pra Uritank, eu não vi o lance, né, tava preso lá pela PM, né, na revista, e não consegui ver esse lance, disseram que foi um grande passe do Lucas Marques, mas que a gente precisa de mais qualidade, cara, nessa bola aí das laterais. Os dois laterais, hoje, pelo que eu vi, o tempo que eu vi os dois jogando, foram péssimos, péssimos, e a lateral do CSA é onde a gente busca realmente esse diferencial, esse avanço no campo de jogo, sabe? E é onde a gente distoa negativamente, os dois, mal demais, o Dal Pian e o Lucas Marques, péssimos no jogo. Então, eu acho que a gente precisa mudar. Como eu falei no pré-jogo, pra mim, os titulares são Eric e o Rafinha, certo? Pra mim, são eles dois. E aí, no segundo tempo, a gente queria mais, a gente criou chances, criou algumas oportunidades, mas esbarrou nas limitações técnicas do time do CSA. Ferroviária tava gostando do resultado, tava mais recuada, tava jogando mais no contra-ataque, mas o time do CSA tava insatisfeito, sendo que não conseguia jogar, não conseguia engrenar, não conseguia engatar alguma jogada, sabe? Então, é isso. No segundo tempo, também, eu acabei perdendo um pouco da atenção por conta disso que aconteceu no intervalo, né, cara? Isso me abalou pra caralho, velho, me abalou pra caralho mesmo, e eu fiquei muito mal, fiquei muito mal mesmo, eu não conseguia prestar atenção no jogo, tá ligado? Eu ficava pensando só na cena, o cara me abordando ali como se eu fosse um bandido, tá ligado? Mandando eu apagar um vídeo, como se eu tivesse, tipo, com algum crime na minha mão, né? Quer dizer, eu tava com um crime na mão, um crime que ele tinha cometido, e ele me corrigiu a apagar, velho, isso, isso aí foi, foi pra mim algo que me abalou demais e eu não consegui prestar atenção mais no jogo não, velho, infelizmente, gente, me desculpem, realmente, mas, eu fiquei muito mal, velho, isso me atrapalhou muito, mas, tô triste pelo resultado do time do CSA, foi um resultado ruim, um empate dentro de casa, é péssimo, horrível, né? Principalmente pelo que a gente apresentou ou deixou de apresentar e a gente sabe que o time do CSA pode apresentar mais do que isso, a gente sabe, velho, que pode apresentar mais, tem algumas posições que a gente precisa corrigir algumas coisas, mas, tem algumas outras também que a gente sabe que precisa contratar, esse é um dos pontos principais aí, enfim, gente, obrigado aí pela presença de vocês, vou encerrar aqui o vídeo e daqui a pouco eu vou fazer a live, velho, eu vou fazer a live porque eu tenho essa responsabilidade com o torcedor, mas eu não vou fazer aquela live toda grandona, não, vou fazer a live, vou botar o vídeo de análise, vou conversar um pouquinho com a galera, mas eu não quero entrar muito em polêmica, não, gente, então me perdoem, eu vou deixar alguns comentários aí de lado sobre isso também, porque eu não quero também me comprometer, tá ligado? Desculpa, gente, obrigado a todos mais uma vez, tá? Grande abraço, até mais, gente, vamos pra live, bora, vamos, vamos parar, Blah, blah, bluh, bluh, bluh. Bele, bele, bele.